Good morning, segundo ano! Hoje, nós vamos começar uma unidade nova do nosso livro. E nessa unidade, nós vamos aprender quais números são even, ou seja, pares, e quais números são old, ou seja, ímpares. Vamos lá aprender? Então, primeiro, os números pares, em inglês, par, significa even. E os números pares, em inglês, são two, four, six, eight, e ten. Já os números ímpares, em inglês, chama-se old. E eles são one, three, five, seven, e nine. Fácil demais, não é segundo ano? Agora, a gente vai fazer a nossa tarefinha bem facinho, ok? Um abraço do tamanho de bonito e até a próxima aula!